Eu quero ter você comigo Livrar do medo, de revelar o meu segredo Eu quero dizer olhando nos seus olhos Que eu te amo e te adoro Eu quero, eu quero te beijar na boca Eu quero te deixar bem louca Eu quero o seu amor, eu quero Eu quero você comigo de uma vez Preciso acabar com a minha timidez Preciso arrancar de dentro de você O amor que espero Eu quero você e não me diga não Não dá pra conter a dor dessa paixão Seu amor é meu e eu não abro mão Pois é você que eu quero Eu quero dizer olhando nos seus olhos Que eu te amo e te adoro Eu quero Eu quero te beijar na boca Eu quero te deixar bem louca Eu quero o seu amor, eu quero Eu quero você comigo de uma vez Preciso acabar com a minha timidez Preciso arrancar de dentro de você O amor que espero Eu quero você e não me diga não Não dá pra conter a dor dessa paixão Seu amor é meu e eu não abro mão Pois é você que eu quero Eu quero você comigo de uma vez Preciso acabar com a minha timidez Preciso arrancar de dentro de você O amor que espero Eu quero você e não me diga não Não dá pra conter a dor dessa paixão Seu amor é meu e eu não abro mão Pois é você que eu quero Eu quero você comigo de uma vez Preciso acabar com a minha timidez Preciso arrancar de dentro de você